Amor que vai Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passa Não importa o tempo que passa E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passar Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Um beijo e não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Oh, baby, não demore tanto Sempre sozinho